Fala, Delícia! Quer entrar no Grupo Free totalmente de graça? Só clica nesse link aqui e vem ver o que a gente tá aprontando que a gente não pode mostrar aqui. Só aproveita. Bom, Didi, tem outro episódio que aconteceu com ela. Onde? Vou começar a jogar as putarias. Joga, eu quero ver ela falar. Chegou o assessor. Isso, envolve o assessor. Ela gravou com o assessor dela. Você gravou o que eu conheci da gravação? Foi, foi. Eu fiz um vídeozinho com ele. Eu vi o vídeo lá. Eu fiz um vídeozinho com ele. Mas... Eu achei que o assessor... Não, você ajudou. Era mais chachatinho. Não foi o que eu vi no vídeo. Você viu que ele era do meu time? Eu achei. Não. Eu achei que ele jogava com a canhota ali, hein? Não? Não. Você gravou com ele? Sim, a gente fez um videozinho de oral, no caso. No caso, ele falou que fazia em mim, né? Ah, ele fazia em você. Teveu uma site também que ele fez. Ele tava pensando em entrar nesse mundo, começar a gravar. Pera aí. Ele trabalha com você? Trabalhava. Trabalhava. Isso. Ele era seu assessor e tinha esse benefício. Mas meu emprego é muito ruim. Não preciso nem de salário. Eu já falei. E os caras ganham 500 conto de vale alimentação, acha que é bom. Eu já falei. Os funcionários vão ter que mamar nós aqui também logo, rapaziada. Pode começar a chamar. Você escolheu o Gabriel? Os moleques vão falar, eu não ganho tão bem pra isso, irmão. Vai sair na mão pelo Gabriel. Vai ter briga por ele. Mas é real, é porque assim, a gente é amigo antes de qualquer coisa, né? Já era. Sim. Ela é da tua cidade? Não. Na verdade é de BH. É, não da minha cidade no interior. Então a gente já era amigo, entendeu? A gente já tinha se pegado. Ah, tá. Tinha uma sinergia lá. É. Ele já conhecia essa pepeca. Já, já. Eu já tinha pegado vários dos meus amigos, inclusive. Entendi. Tipo assim, a gente já tinha se pegado, então. Só que ele tinha vontade de começar a gravar. Mas tinha as questões dele, de se sentir à vontade. E aí teve uma época que ele começou a namorar e a menina não curtia. E aí ele ficou um tempo sem fazer. Depois ele falou, ah, não vou começar a fazer. Depois desistiu de novo. Agora tá namorando de novo, então não sei o que ele vai querer da vida. Todo lugar é lugarmarparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparpar Tchau.